Mas ela é incorporada em você? Incorporada, eu incorporo. E aí, mas você... Não, eu era eu mesmo, e ela também é ela, pô. Quer dizer que você discutia com você mesmo? Claro, mas então eu fui num espaço lá no cemitério, lá em... Olha lá onde, lá no Rio. E aí, tô entregando o meu espaço lá, aí eu vi um movimento lá no outro túmulo. Fui lá ver o que era. Aí, a pomba, a pomba, a gente... O que é? Não gosto de você, vai tomar no cemitério. Não é verdade?